Neste momento com vocês, eu fico muito feliz de conhecer mais essa igreja, mais essa família e eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, Deus tem me dado a bênção de conhecer o meu país de conhecer a minha nação e poder levar a sua palavra então nós vamos ver nessa mensagem de hoje, como lidar de uma forma inteligente com o casamento mas preste atenção, eu preciso ler um texto com você para nós usarmos base e ele está no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2 no verso 24 e o 25 Êxodo capítulo Gênesis 2, 24 e 25 diz assim, portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma, uma só versículo 25 e ambos estavam nus, o homem e a sua e não, e não se envergonhavam fecha os seus olhos Pai, muito obrigado por essa palavra e fala conosco e fala conosco até aquilo que nós não viemos animados para ouvir nós não viemos preparados para ouvir mas fala conosco aquilo que precisamos ouvir tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças pelo poder do nome de Jesus amém, glória a Deus amém? nós vamos dar uma olhada nessa questão de vida conjugal se casar vamos passar por algumas etapas mas a primeira delas é um conselho dado e na verdade a palavra homem está generalizando deixará o homem, seu pai e a sua mãe apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne o texto também é para a mulher deixará a mulher, seu pai e mãe unir-se a seu marido e serão os dois uma só carne a primeira coisa que nós precisamos entender é que o casamento ele pede daquele que vai entrar nele algumas decisões e uma delas é cortar o cordão umbilical é perder o vínculo certo? aquela raiz de dependência da família de origem se você ainda não está pronto para ficar sem a comida da mamãe o leitinho a caminha o cafuné ainda não está na hora de casar você ainda tem que crescer porque tem que aprender isso se você ainda na primeira briga vai correr para lá e falar mãe ele gritou comigo pois é filho deveria ter casado não certo? e pior mãe tem sogra aí se tiver fica quieto não precisa manifestar mas as mulheres brasileiras são muito engraçadas você viaja para a Europa você vai jantar em restaurantes que tem lugar reservado para botar o carrinho do bebê a mãe senta aqui para comer com o marido e o bebê fica numa outra sala vista por um vidro a senhora iria no restaurante desse? que a sua prole não pode ficar do seu lado? a senhora está esfregando ela? não porque a mulher brasileira eu acho que cria filho para casar com ela eles tem uma pena é ou não é? e aí comete-se um erro gravíssimo ou cria um ambiente tão agradável no lar que o filho não quer ir embora nunca ou então cria um ambiente muito ruim que ele quer ir embora antes da hora os dois vai dar ruim porque os dois é rota de fuga é assim um não quer ir numa rota de fuga porque aqui está bom demais o outro quer ir porque aqui está ruim de mais então é complicado só que eu preciso que você tenha um pouquinho mais de inteligência e maturidade para entender o que que é esse negócio de dois virar um como é que é isso? então quer dizer que eu me caso com minha esposa e dois tornam-se um segundo o símbolo o símbolo disso há uma união na metade são duas alianças mas há uma individualidade elas entrelaçam para formar o que significa que o casamento não anula um porque se um sobrepõe o outro nessa junção mas ela não sobrepõe uma outra seus direitos suas vontades seus hábitos seus costumes e não é assim que funciona segundo a proposta eu sou um aqui minha mulher é uma aqui e nós somos um aqui exemplo você casou com um menino que sempre dia de sábado jogava bola com os amigos 20 anos esse menino jogando bola e agora ele casa com você e você diz sábado agora não tem mais bola não 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 preste atenção suponhamos que aos sábados você tem alguma atividade você o que que vai ter que acontecer a maturidade vai fazer ele um sábado jogar bola o outro sábado fazer não é todo sábado porque eu estou acostumado a jogar bola eu vou jogar bola e você que se dane não é assim que funciona ele ainda é ele tem as amizades dele ou será que tem que se anular para viver com você nós somos um mas que um é esse que é só você por exemplo lá em casa tem coisa que eu não gosto mas eu faço tem coisa que minha mulher não gosta mas ela faz por exemplo ela não gosta de futebol porque para a mulher futebol normalmente é um troço sem graça ninguém conversa chuta para lá chuta para cá a sua tudo não podia ser cada um com a roupa para ficar mais fashion não é tudo igual que troço chato pois é ela não gosta de futebol mas ama cinema eu detesto cinema até porque hoje a gente vem em casa no Netflix é só esperar passar um pouquinho mas preste atenção eu aqui não gosto de cinema mas aqui eu tenho que ir porque porque amor vamos no cinema vamos né vamos lá o último um dos últimos que eu vi já faz tempo Avatar Avatar você tem noção hein é lógico que eu fui depois mas Avatar foi fantástico que foi o primeiro 3D que eu vi botei aquele óculos aqueles bichos azul parecia que estava pulando em cima de mim eu tenho labirintite que estava me dando tonteira e eu fechava teve uma hora que eu falei não vou fechar o olho e ela falando tá bom eu falei nossa fantástico esses bichos azuis na saída ela estava toda feliz puxa meu amor ainda bem que você veio falei lógico que eu vim às vezes vamos sentar para ver televisão para ver o futebol ela dorme mas pelo menos estamos juntos então você tem que entender que seu marido tem os hábitos dele a maneira dele e ele não vai perder isso porque casou com você sua mulher tem o jeito dela eu vejo as pessoas achando que transformar dois em um é unificar um indivíduo tá errado meu filho ok mas para casar quem ainda não casou levante a mão só o solteiro viúvo a turma que está na pista isso isso glória a Deus levanta aí para me ver vou fazer piadinha não levanta-se com vontade assim ser feliz isso vocês são livres agora levanta a mão todos os casados eles só estão gritando para impressionar vocês celaço deixa eu falar um pouquinho para essa turma escolher alguém com intele e não só com sentimento por exemplo meu pai casou oito vezes eu sou filho do segundo casamento me deram para cinco famílias diferentes por onde eu passei sempre vi crise entre sogra então eu botei uma coisa na minha vida eu nunca quis ter sogra nunca então eu conheci uma menina começava a namorar falava ô menino como é que vai sua mãe e ela falava bem eu falava graças a Deus namorava mas dizia para mim essa não vai dar para casar um dia eu conheci uma moça e perguntei a ela como é que vai sua mãe e ela minha mãe falecida eu falei que dó mas pensei comigo dá para ser essa conclusão há mais ou menos 25 dias atrás eu fiz 25 anos de casada com essa moça porque se você não quer algo é só não pegar para você é simples quer um homem trabalhador olha ele é lindo trabalha é discípulo de Jesus ou do Drácula o homem mocego é ou não é verdade sim sua mãe cozinha para caramba e para você é imprescindível uma mulher que cozinha então vai lá ver não arruma uma menina que é tão ruim na cozinha que vai fazer café queima água é ou não é verdade depois a culpa é do satanás a culpa é de fulano a culpa é de chicano a culpa é de você que não escolheu direito pastor que critérios vou te dar alguns que podem te ajudar não são regras são informações para serem analisadas escolhe alguém que professa a mesma fé que você comece assim que já vai te ajudar um pouquinho católico casa com católico protestante com protestante macumbeiro com macumbeiro espírita com espírita pelo menos está junto um segura no pescoço da galinha outro corta mas está tudo tranquilo o sacrifício está feito certo então arrume arrume alguém que professe a mesma a mesma isso vai te facilitar e muito cuidado para não pegar uma exceção como regra pastor eu conheço uma amiga que era de uma religião casou com alguém de outra hoje os dois estão juntinhos a probabilidade disso acontecer é pequena e a probabilidade de conflito é muito então quanto mais você examinar mais barato fica levar o negócio segundo critério escolha alguém que mexa com seus hormônios quando você olha para ela o coração dispara a boca seca a pupila de lado a mão soa e você pensa estou infartando o nome diz é tesão desejo tem nada de pecado nisso não hormônio não aceita Jesus hormônio está lá isso se desregular tem que tomar para repor então tem que tem que você tem que olhar menina e falar ai meu Deus não veja a hora dele me pegar isso vai casar primeiro mas tem que ser assim pastor isso é não Deus fica muito irritado com quem faz sexo antes do casamento mas também fica muito irritado com quem não faz depois que não tem nada de pecaminoso nisso é só fazer do jeitinho certo ok então tem que ter desejo outra coisa que é importante isso também dá uma olhada na família eles vão junto são os agregados eles vão no pacote ninguém te avisou né pois é mas hoje eu vim para te falar não gosto do meu cunhado não gosto da minha sogra não gosto então não deveria gostar dessa mulher está errado se você gosta só da mulher e não gosta dos parentes como é que vai fazer e agora ela vai fazer o que matar tudo Suzana eu na verdade que troço é esse como é que agora vai abandonar todo mundo então dá uma olhada antes isso é inteligência vou olhar vou direitinho 85% das mulheres ficam igual a mãe quer olhar o futuro da sua dá uma olhada na velha cavaco não voa longe do tuco entende mas não ninguém repara nada ninguém tem gente que ter filho é imprescindível tem mulher que diz o sonho é ser mãe eu quero três crianças para correr quer mas na hora de casar fez um teste de esterilidade para ver se você pode gerar e o camarada que vai vir pode porque esses dias eu vi uma mulher falar um negócio para um homem que me deu vontade de dar um murro na cara dela e olha que ela não estava nem falando comigo numa crise com o marido ela olhou para o marido e disse você não é homem nem para me dar um filho o cara paga todas as contas é trabalhador tudo, tudo mas veio com um problema de esterilidade mas ninguém faz nada não observa nada se para você é fundamental então seja inteligente para montar uma estrutura correta então hoje eu vejo pessoas agindo de uma forma insana existem três máximas na vida de um ser humano primeira onde eu vou passar a minha eternidade tem nada mais importante que isso meu filho sabe onde eu vou passar a minha eternidade tem gente que não acredita no diabo não tem problema filho morre e vai ver chega lá e fala e carom nem acreditava em você e o diabo vai falar é aqui mesmo filho fé é uma exigência só da concorrência senta nessa cadeira pegando no fogo e já vou te atender então a primeira coisa onde eu vou passar a minha eternidade segunda máxima o que eu vim fazer da minha vida nessa terra isso também é importante você descobrir o mais rápido possível e o terceiro com quem eu vou viver a minha vida escolha a pessoa errada meu filho aliás não dá nem para escolher a certa não existe a certa a pessoa certa para você não nasceu o segredo é aprender a amar e viver com a pessoa errada esse dia uma menina falou assim pastor estou procurando um homem perfeito falei se achar deixa ele em paz não vai atrapalhar a vida do menino porque não tem você tem é que obcer bom examina vê tudo direitinho certo aí então por exemplo pastor posso casar com alguém que já foi casado pode mas costuma ser mais caro por quê? porque a pessoa já vende outros hábitos costumes às vezes foi traída e somatiza isso e joga sobre você faz uma transferência o outro homem a traiu e agora ela vê você como sem vergonha ela é ciumenta cheira a sua roupa entra na sua rede social e você diz menina eu sou um homem sério mas ela não vê você ela vê o traste tá afim? vai filho pastor posso casar com alguém que tem filho? pode é mais caro ainda porque você vai pagar as contas colégio comida e quando você for brigar com ele o que ele vai falar com você? não briga comigo você não é meu pai você não é minha mãe aliás se você vai casar com alguém que tem filho e não é maduro o suficiente para descobrir que a partir do momento que você casa o filho dela passa a ser seu ou o filho dele passa a ser seu se é para abrir uma concorrência entre os seus e os outros que teve por fora não entra porque esse negócio vai dar problema olha antes por exemplo dia do aniversário do menino quem é que aparece lá na sua casa? o ex que é pai do menino não deu um real para a festa chega lá mascando um chiclete fala filhão papai chegou e ainda fica olhando para sua mulher que é ex dele e falando para o menino sua mãe está legalzinha e o menino coitado torcendo pega pai pega 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 se você não quer é só não arrumar mas suponhamos agora para a gente adiantar que você examinou observou e deu tudo certinho está na hora de ficar noivo o que é noivado? é hora de arrumar dinheiro porque casamento é caro esse dia meu filho me perguntou pai quanto custa casar? falei não sei estou pagando até hoje mas casar ó eu acho legal que tem gente que não tem recurso nenhum e casa e vai morar onde? na casa dos parentes se a dois já é difícil imagine a dez você quer discutir com a sua mulher e você fala assim fica quieta a mãe dela fala não fala assim com a minha filha e você fala minha senhora ela é minha esposa seu cunhado fala fala abaixo com a mamãe não sei qual é a realidade daqui mas tem aqueles que faz aquela comunidade a casa no quintal você dá um pacote de biscoito para o seu menino ele sai assim pela porta para o quintal saiu aí volta ele com o pacote vazio e a mãe fala cadê o biscoito meu filho ele diz acabou morando no quintal você compra uma coca-cola no domingo toma um copo sai para trabalhar na segunda-feira está voltando de tarde aquele calorão e você pensando chegar em casa tomar minha coca-cola comprei tomei um copo só minha mulher nem toma está cheinho sei até o nível que eu deixei pois é querido você foi trabalhar mas em casa ficou um cunhado parasita que não faz nada para ninguém anda o dia inteiro com a gaiola de passarinho esse cara vai tomar sua coca-cola sim você para dar um danoninho para o seu filho tem que prender ele no banheiro e diz toma que eu te dou cobertura cuidado porque você pode estar rindo de você sim como é que faz sexo morando na casa dos outros e toma banho depois sai do quarto igual bandido não abra água toda não para não fazer barulho o ato sexual não pode ter nenhuma sonoplastia se tiver algum barulho aí tem que fazer assim isso vai te dar um AVC um aneurisma você está rindo mas o assunto é sério as pessoas buscam coisas erradas e querem ser felizes tem gente que me procura e diz pastor onde eu errei e eu falo deixa eu tentar ver onde foi que você acertou que você errou foi tudo filho mas vamos lá se deu tudo certinho chegou a hora de casar e aí entra o segundo versículo que li o homem e a sua mulher estavam nu repito comigo nu eu sou da roça e a gente não usava a palavra nu deixa eu trocar a gente usava pelado fala assim pelado você está com a sua mulher com alguém da sua família olha para o lado e fala assim hoje nós vamos ficar pelado preste atenção ficar pelado fisicamente é fácil é só tirar a roupa e não é desse pelado que eu quero falar eu quero falar de um pelado muito mais importante muito mais expressivo que é uma nudez emocional uma mulher que pode ficar nua despida emocionalmente diante do seu marido falar de seus medos de seus traumas de seus sonhos de suas perspectivas um homem que pode rasgar o seu coração e ficar pelado perto da mãe eu gosto desse texto Adão estava pelado perto da Eva e não era só fisicamente era emocionalmente começou a se atrapalhar quando Eva começou a se vestir o paraíso era feito paraíso para eles viverem não apenas pela organização mas pela maneira nua que Adão podia viver ao lado de sua esposa sem segredos sem reservas só que um momento dessa história Eva começou a se vestir e aí o problema começou mas pastor que loucura é essa sim um dia que Eva olha para aquele fruto daquela árvore e tem o desejo de comê-lo ali o problema começa a se instaurar Eva Eva sabia que não podia comer o fruto sim ou não sim ou não mas ela queria comer sim ou não até aí não tem problema nenhum ela sabia que não podia mas ela queria qual foi o problema ela não teve coragem de dizer para Adão eu estou com vontade de comer por saber que era errado ela se sentiu desconfortável em desejar algo que sabia que não podia mas ela estava sentindo mas não podia mas estava mediante a isso há um desconforto nela e ela não fala para Adão sobre seus desejos não há mais uma nudez e foi exatamente ao sonegar essas informações que o problema se instaurou é isso que eu quero que você entenda um casal que vive nu vive mais fácil uma mulher que pode ser ela diante de seu marido que pode falar as coisas que pode entrar no entendimento e já já eu vou falar de comunicação com inteligência mas esse é o grande problema falta intimidade entre o casal mulheres me procuram para ficar pelada perto de mim emocionalmente entra no meu gabinete e fala coisa comigo que eu falo menina não sou eu que tenho que escutar isso é seu marido e ela fala pastor eu só cala a boca que meu marido não me ouve e é o senhor que vai me ouvir eu sei de uma senhora falou comigo pastor fale com meu marido para ele me dar dinheiro para me comprar calcinha os elásticos das minhas calcinhas está tudo frouxo eu falei minha senhora como é que eu vou chamar seu marido e vou falar ô irmão pai do senhor dá dinheiro para sua mulher comprar calcinha o cara vai me dar um soco um tiro eu falei quem tem que falar é a senhora mas ele não me dá liberdade pastor falei então marra um cadastro na calcinha que eu não vou falar nada não eu fico imaginando se Eva tivesse tomado uma postura se ela chegasse assim Adão chega aí Adão você sabe aquela árvore lá que não pode comer pois é Adão estou afinzona de comer já sentiu o cheiro Adão Adão ia falar maluca porque que eu sei que ela não era muito bem porque gente ou os bichos falavam ou Eva era doida porque se eu passo perto do lugar que uma cobra fala Cláudio quando ela falar come eu não vou ouvir mais maluco eu já estou longe é lógico que há toda uma estrutura estou só fazendo uma colocação para você entender muitas coisas podem ser evitadas se houver nudez o problema é que as pessoas têm vergonha de dizer o que sentem e exatamente dessa de sonegar essas informações você quer ver como é que é complicado se um amigo seu lhe disser assim cara olhei para uma criança e tive uma ereção esse indivíduo é o que? ele é o que? não ele não é um pedófilo ainda ainda está no campo dos desejos mas por que que ele não vai falar para ninguém e vai tentar resolver isso sozinho e isso vai se potencializar e dominá-lo porque se ele disser para alguém o que sente ele mostra sua nudez e se ele mostrar sua nudez ele vai se deparar com pré-conceito a verdade é essa se um pedófilo tivesse para quem abrir o coração quando sentiu a primeira vez o desejo não teríamos pedófilos o problema é que ele não conta e quando ele sentir amanhã dói menos do que doeu hoje porque a mente tem que se adaptar para evitar a dor depois de sentir algumas vezes já não dói tanto até que não vai doer nada e quando não doer mais nada ele sai da observação e parte para uma ação física é assim que funciona hoje porque temos pessoas tão doentes porque elas não querem mostrar sua nudez é assim que funciona deixa eu dar um exemplo para vocês para ilustrar isso aqui para os casais vamos lá tem homem aí levanta a mão só os homens que tem certeza isso na dúvida deixa eu falar uma coisa para você imagine que lá onde você trabalha tem uma mulher maneira uma mulher aquela cavala jeitosa mesmo e ela está olhando para tu te dando mole olhando assim tu ia gostar? sim ou não? gostei de ver vocês companheiros claro que ia que a mulher gostosona ia no patu mas aí eu pergunto vocês qual de vocês chegaria em casa e falaria assim meu amor eu te amo você está entendendo que eu te amo mas lá no trabalho tem uma mulher ela pensa uma mulher gostosa e ela está me dando mole e eu não deveria gostar não mas eu estou gostando então eu vou joelhar aqui põe a mão na cabeça expulsa os gadarene de mim pede a Deus para mandar ela embora por justa causa quantos homens falaria com a esposa? por que que você não falaria? porque ela ia falar ah, ah, ah ah, seu cachorro é você que está dando confiança para essa serigaita então para evitar a confusão ele não fala tenta vencer isso sozinho quando vai ver um sorriso quando vê está pegando e a senhora não fica rindo não? porque ah vocês querem me enganar que vocês não olham para outro homem? mulher olha para outro homem só que elas são discretas o homem é bobo homem vem uma mulher bonitona ele faz assim olha mulher não a mulher vem com um marido vem um homem bonitão ela faz assim olha três olhada de dois três segundos é o suficiente dificilmente você vai ver uma mulher fazendo assim olhando para outro homem só se ela estiver brincando com alguma amiga e se for solteira mas elas olham três de dois segundos mas na primeira olhada ela escaneou o malandro na segunda olhada ela comparou contigo na terceira olhada ela te reprovou e o melhor de tudo você nem notou a descrição o que eu quero que você entenda é uma coisa muito simples a comunicação quando ela é quebrada quando ela não é clara e quando ela não é inteligente você vai ter problemas aliás ela é o termômetro que estabelece o início da crise se você quer saber se seu relacionamento não está bem interpessoal em qualquer área divino se você quer saber para com Deus e intrapessoal para com você mesmo a primeira área que vai ser quebrada vai ficar truncada vai ficar pejorativa vai ficar inóspita é a comunicação quando você cria um problema com um amigo a primeira coisa que você faz evita-o bloqueia-o fala com ele apenas um indispen isso é comunicação você quer saber se seu relacionamento vai bem de verdade bem veja como você fala veja como é os dois eu já vi camaradas descobrir numa viagem que o relacionamento dele com a mulher estava mal porque resolveu viajar apenas os dois sempre viajavam em grupo e todas as vezes que viajavam em grupo a viagem sempre era maravilhosa porque eles não notavam que ela só conversava com as amigas e ele só conversava com os amigos o dia que viajaram os dois para passar 15 dias 4 dias depois estavam de volta em casa porque não havia conversa não havia diálogo e eles descobriram que não estava bem o que eles achavam por um bom tempo que era sadio já não era então se você aprender a ficar nu emocionalmente a se expressar a falar o que você pensa de uma forma inteligente vou dar um exemplo para vocês aqui de inteligência na comunicação esses dias cheguei em casa acabei de abrir a porta minha mulher gritou vai lá na varanda ver falei gente o inimigo chegou primeiro que eu o que é isso vai lá ver o que a sua cachorra fez rasgou minha blusa lá em casa tem uma poodle belinha ela é da minha mulher todo mundo sabe disso até a cachorra mas como a cachorra rasgou uma blusa dela eu cheguei ela falou vai lá ver o que a sua cachorra a minha vontade ela foi lá mas que cachorra eu não tenho cachorra aliás eu tenho duas cachorras a belinha e você a minha vontade era falar isso mas eu não falei e a prova disso é que eu estou vivo olha só aí eu fui para a varanda dos fundos para ver mas comecei a pensar essa cachorra não é minha eu tenho que devolver para ela sem briga cheguei na varanda abri a porta estava a cachorra coada com os gritos da mulher a blusa no chão de pedras toda rasgada eu olhei e disse assim ah cadê-la você já rasgou uma cueca minha e agora você rasgou a blusa da minha mulher você vai sumir daqui é hoje vou lá abrir aquele portão e você sume minha mulher gritou lá de cima não mexe com a minha cachorra não falei toma ela é tua não teve briga a cachorra voltou para a proprietária de origem e eu subi a escada cantando esse cara sou eu hoje as pessoas se atrapalham com uma simples coisa comunicar e preste atenção o importante não é o que você fala é o que o outro entendeu que você quis dizer é aí que o troço atrapalha então regrinha básica da comunicação repita comigo nunca fale quando estiver nervoso hábito inteligente ficou nervoso cala essa boca porque é simples você fica nervoso você respira menos seu cérebro recebe menos oxigênio e não há coordenação entre o que tu pensa e o que tu fala tu perde o filtro e aí vai falar besteira a senhora no ambiente hostil de diálogo seu marido fala assim a senhora nervosa não grita fala baixo e a senhora fala não estou gritando eu estou calma a hora que eu gritar você vai ver só porque o nervoso não deixa você ouvir a sua nós você nervoso querido depois do diálogo sua mulher fala assim por que que você falou aquilo comigo e você olha para ela e diz eu? tu tá louca eu não falei nada disso sim não havia consciência no momento que foi falado outra coisa o ambiente de diálogo ele é tão hostil que ele traz uma coisa muito comum olha só depois do diálogo inadequado você é capaz de lembrar de tudo que ouviu mas é incapaz de lembrar de uma palavra que falou esse dia um cara chegou até mim e me disse assim pastor minha mulher falou isso 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 xingou minha mãe falou isso isso eu esperei ele falar e disse você falou o que? ele falou eu não falei nada falei então chama a mulher chamou eu falei querida você falou isso isso chamou a mãe dele disse isso isso ele falou ela falou ele falou isso pastor vou falar com o senhor o que ele falou comigo ele falou isso 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 e eu falei e você falou o que? ela falou eu não falei nada eu fiquei quieto então eu cheguei a conclusão que o casal fica surdo pelo menos para lembrar do que disse mas é capaz de lembrar de todas as palavras que lhe foram ditas então em ambiente nervoso seja inteligente ó fecha essa boquinha sim por quê? porque o negócio pode ficar ruim você tem que aprender outra coisinha simplesinha da comunicação evite a ironia sua face fala mais do que suas palavras você quer ver? sua mulher te chama cara você faz assim fala fala ela fala agora eu não vou falar mais nada aí você fala mas eu não falei nada falou só que falou aqui você quer ver? no auge de uma discussão um engraçadinho dos dois olha para o outro e diz assim na ironia vamos acabar com isso você está certo não não você está certo errada aqui sou eu quando alguém fala isso com você o que dá vontade de você fazer com a pessoa que falou não dá uma mistura assim do Jack com o estripador com o Fred Krug e Jason então não seja ir crônico fale ninguém é obrigado a saber como é que foi seu dia seja claro por exemplo seu marido falou que ia chegar às 19 horas aí você preparou tudo para chegar tomou um banho fez tudo 19 horas ele não aparece 20 horas cadê ele 21 22 23 lá vem ele e a senhora está esperando 19 horas hein estou igual uma palhaça aqui te esperando a comida já esfriou os meninos já dormiu vinha ele para casa no ônibus quando dois miliantes levantaram em assalto roubaram o celular dele a carteira deram uns tapas nele foram para a delegacia para depor e registrar a perda dos documentos e depois de tudo isso está ele chegando em casa quem é que está na porta desafiando ele desarmada pronta para ele se vingar de tudo o que aconteceu no ônibus então não era melhor perguntar querido você falou 19 horas o que aconteceu estava preocupado ele falou menina me roubaram garoto levaram tudo mesmo ainda bateram em mim estou sem documento esse dia o que ela vai falar vem cá amor sinta aqui vou esquentar comida isso é uma violência está parecendo que está morando em um espírito santo eu na verdade quando você dá tempo para a pessoa falar fica mais fácil mas não você quer ver você chega em casa sua mulher está de cara feia chega lá chega você a mulher está lá a mulher de cara feia significa tem alguma coisa de errado você não conhece eu conheço a minha minha mulher se eu pegar o telefone ligar só em ela falar alô eu sei que eu posso falar oi filha cheguei aqui uma viagem boa estou com saudade de você amanhã estou voltando um beijão te amo as vezes eu pego só o tom dela falar alô eu digo cheguei tá bom tchau as vezes eu pego o telefone só em ela falar eu falei engano eu conheço a pessoa você sabe quando seu marido não está bem e talvez ele tem N motivos para não estar bem agora não o cara chega em casa a mulher está de cara feia o que a bíblia diz fugir da aparência do mal então você chegou a mulher está de cara feia vai embora santo não olha como é que o cara vai com a comunicação errada baixa o tom de voz achando que vai acalmá-la o que que houve filho aconteceu alguma coisa porque quando você está de cara feia e ele chega o que que ele pensa o que que eu fiz de errado você fez filho ou não fez sabe ou cometeu o erro de nascer você tem que entender que se uma mulher lembrou de algo que você fez há 20 anos atrás hoje é como se tivesse acontecido hoje então hoje você não deveria chegar hoje você não deveria existir hoje você não deveria hoje você deveria ser abduzido aí normalmente a mulher instigada por essa comunicação nervosa ela olha para o marido depois da interrogação e diz nada nada na boca de uma mulher que está invocada significa o que? significa o que? é? nada para um homem é? e nada para uma mulher é? costuma dar ruim isso lá vai o cara de novo depois do nada eu sei que tem algo fala comigo se abre segunda frase dela normalmente é essa nada não o não depois do nada significa ainda dá tempo de ir embora se quiser pagar para ver é contigo mesmo então vai embora cara eu chego em casa às vezes não chego bem chego em casa e falo para a minha mulher assim oi filho estou vindo aí da rua estou nervoso para caramba tive uns problemas não tem nada a ver com você não mas pode virar tudo contra você então me deixa quieto fala para esses meninos filho seu para não se meter comigo que eu vou comer alguma coisa tomar um banho vou dormir quantas vezes eu já vi minha mulher falando para meus filhos meus filhos perguntando papai está aí mãe? e ela falar assim tá mas finge que não está porque chegou um monstro aí hoje pronto avisei que não estou bem ela não é obrigada a adivinhar às vezes chego eu em casa que sou brincalhão e aí meu amor e ela fala para para que eu não quero palhaçada hoje eu não estou bem eu estou sangrando estou com retenção de líquido minha pele está ressecada os meus seios estão doloridos aviso para esses meninos que você fez em mim para não se meter comigo pronto simples falo que está vivo aqui falo que está aqui e você pode falar nossa que grosseria grosseria você vai ver se a gente não esclarecer ela não é obrigada a adivinhar como é o que me aconteceu lá fora eu não sou obrigado a adivinhar e outra coisa meu filho mulher nesses dias não mexe que não porque menstruação deve ser um troço do inferno sim pensa se você acha que não é filho simula um dia simula você que é homem e faz todo o ritual vai na farmácia escolhe o absorvente leva para casa baixa essa cuequinha sua cola lá debaixo do saquinho até cair em cima expõe a cuequinha por cima isso vai trocar 3, 4, 5 vezes por dia e se quiser trazer uma coisa mais real arruma uma seringa e de tempo em tempo vai dando uma injetada assim num líquido zin quente deve ser um troço do inferno rapaz a mulher tem todo o direito de estar mal humorada sangue de Jesus tem poder mas não sabe são essas coisinhas que eu fico olhando falei meu Deus como é que pode outra coisa que você precisa entender comunicação mulher fala de forma diferente de homem comunicação feminina ela é intensa ela é próxima entendeu eu estou aqui falando os homens estão tudo assim porque o homem escuta assim o homem não precisa olhar para ficar escutando eu estou falando as mulheres estão tudo assim aqui não está assim está assim ali e lá e aí o que acontece a mulher vai conversar com o marido pensa que ele é mulher também sim ela fala olha para mim olha para mim que eu estou falando contigo seu falso não é falsidade o cara no nosso mundo falar olhando irmão se eu estivesse aqui falando olhando dentro dos seus olhos fala sério o que você ia pensar a meu respeito fala pastor esquisito não tirava o oi de mim a gente não fala não fala encostando uma mulher encontra com a outra é do mundo feminino menina nossa essa blusa ficou bonita seu cabelo está tão macio pensa um homem ô querido tudo bom camisa bonita cabelo macio ô maluco sai fora você é doido hoje está nele rapaz está maluco nós somos diferentes pega três casais vá num restaurante deixa um homem ir no banheiro você vai descobrir algo fantástico do mundo feminino o homem levanta e vai no banheiro pronto gente dá licença vou no banheiro se não tiver mulher ele ainda pode até brincar gente vou dar um pulinho ali levar o gigante para chorar estou aqui dando uma palestra ok não estou fazendo culto na igreja e lá vai o cara sozinho três casais uma mulher que vai ir no banheiro vamos no banheiro ali vamos a outra nem responde diz assim espera aí ela vai ali no banheiro vamos lá vai no banheiro junto chega lá uma senta para fazer as outras ficam pertinho conversando com a que está fazendo tu sabia isso? uma aqui a outra nossa menina isso aqui está tão bom não é? homem não se você chega no banheiro querido tem um cinco mictório um cara urinando nesse tu vai onde? e vai assim ó de palhaçada comigo vem de palhaçada aqui ver se o bicho não pega hábitos diferentes aí a gente se atrapalha por exemplo normalmente a via de regra as mulheres adoram conversar na hora de dormir porque normalmente o homem dorme mais rápido a via de regra certo? aí o cara toma um banho bota um pijama escova o dente e deita quando de repente deita por trás dele aquele volume e aí ele escuta uma palavra que quase mata ele tá com sono? olha como é que ele responde para tentar terminar o assunto como que ele diz eu não tenho força nem para falar você não está entendendo me deixa quieto achando que ela vai desistir mas ela diz assim vamos conversar e ele diz Jesus do céu taquei pedra na cruz o que você quer falar minha filha? eu não sei mas eu preciso falar você conversa com todo mundo na minha vez você não conversa? acontece isso com você? pois é isso só significa uma coisa você tem mulher e glória a Deus por isso não tem nada de errado quando a gente aprende a lidar com essas coisas isso é muito legal são hábitos diferentes que vai comunicando a gente vai aprendendo como as coisas funcionam por exemplo uma coisinha deixa eu adiantar para eu não passar aqui do horário posso ir até as 10? ok? vamos lá se arrumar havia de regra tem moleque que se arruma rapidinho tem homem que demora hoje tem um tal de metro sexual hoje aliás já tem trena sexual os cara passou do tamanho tem uns homens de hoje que é mais fresco que uns gays da minha época é o troço está difícil mas escuta aqui o cara para se arrumar é o maior barato homem se arruma para quem? você se veste para quem? você que é homem para quem que você se veste? para você botou a roupa? botou legal você usa ela no sábado à noite e depois se você gostou muito você chega em casa e fala para a mulher vou deixar aqui na cadeira não mexe não que eu vou usar amanhã aí ela fala menino você usou hoje e ele fala nem suei ele repete tranquilamente comportamento tal mulher não não porque uma mulher se veste para quem? deixa eu te explicar como é que funciona quando você chama sua mulher para ir a um shopping algum local público não há muito problema no que ela veste mas quando ela vai para uma reunião social casamento aniversário reunião na casa de amigo vão estar mulheres lá que para ela são importantes e essas são perigosas porque a análise dessa conta então quando você chama vamos no aniversário tal ela pensa assim fulana vai estar lá aquela outra também vai estar aquela lá que eu nem gosto dela aquela outra metidinha que emagreceu só porque ela disse tá achando que ela tal todas elas já me viram com essa roupa então não vou porque eu não tenho roupa porque as outras lembram quando uma entra as outras faz assim vestida é aquele menino combinando com a bolsa sapato via aquele sapato eu ia comprar fez escova e essa peste não emagreceu essa praga que raiva não fala mas pensa então nós temos valores um homem vai se arrumar é assim pegou a calça o sapato a camisa vamos embora vamos embora a mulher vai se arrumar 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 e o marido está lá, prontinho, aí dá ruim, então querido, eu não sei você, lá em casa é assim, minha mulher fala, estou pronto, eu levanto, tomo banho, trago de roupa, como alguma coisa, tiro o carro da garagem, quando de repente vem ela, com a sandália na mão, e o estojo de maquiagem na outra, pronta, pronta, entra, quando eu vou sair, ela fala assim, peraí que eu esqueci o negócio, ainda volta lá dentro, pois é, tem alguma coisa de errado nisso? Não, é só a inteligência de observar, que é assim que as coisas funcionam, não tem nada de errado, quando você aprende a olhar o sexo oposto, dessa forma, fica uma coisa muito mais fácil, sabe, buscando interagir, de uma forma sadia, aí as pessoas vêm falar comigo, pastor, meu casamento não dá certo, por quê? O que está acontecendo? Nós temos uma coisa que eu vou tratar aqui, de uma forma mais superficial, mas que é um problema para muitos casais, sexo, 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 assim, de casal ruim, nesse negócio, os homens, querendo pegar as donas, todas as vezes que vão procurar, elas estão offline, sempre fora do ar, oh meu Deus do céu, vou ter uma banda larga nessa dona, mas qual é o grande problema? Comunicação, o homem comunica do jeito errado, que quer fazer sexo, então ele não tem resposta, primeiro você tem que entender, que graças a Deus, que sua mulher não quer fazer todo dia, se não, se o seu marido gosta dessa historinha, de eu sou machão, e minha mulher não me aguenta, vou te dar um dever de casa, para fazer no sábado, acorda sábado, seis da manhã, e diz para ele, amor, vem, vem que eu estou te querendo, ele vai falar, que é isso, de manhã no sábado, promoção boa, e lá vai ele, onze horas da manhã, a senhora fala assim, amor, vamos lá de novo, eu vou falar, de novo onde? Onde você foi mais cedo, vamos lá, eu vou falar, sério? O que é isso? E lá vai ele, aí quatro horas da tarde, quatro horas da tarde, a senhora fala assim, amor, ele vai falar, o que que é? Vamos lá, vamos lá menino, vamos lá, quando for onze da noite, você fala assim, amor, ele vai falar aqui, você está louca? É isso? É isso? É isso? Está pensando que eu sou máquina? É? Então querido, Deus fez tudo certinho, elas têm menos desejo que nós, e a via de regra, e quem não tem, sabe o aperto que passa, o nosso brinquedo é de montar, é isso aí, já deu para entender, ok? Não tem nada de pornográfico, aliás, eu procuro trabalhar para pornografia não existir, pornografia na verdade, é acessar uma nudez que não lhe é permitida, a única nudez que lhe é permitida, é a nudez do seu cônjuge, a Bíblia é o único livro que me ensina, a fazer sexo, de forma limpa e quente, tem um livro, praticamente para falar disso, está lá, no cantar de Salomão, os seios da minha esposa, são como caixa de uva, faz o que com uva? Pisa para fazer vinho, não é? Está lá, está lá meu filho, desculpe o que eu vou falar aqui, mas só tem gente madura, esse dia no meio de uma palestra minha, só sobre sexualidade, me levanta um engraçadinho, e me diz assim, pastor, o que é essas ruguinhas, em volta do seio da minha esposa? Eu olhei, falei, meu filho, isso aí é braile, passa a mão, que você vai ver o que está escrito para você fazer, está de brincadeira, nós temos que entender uma coisa querido, a santidade na vida sexual, o grande desafio é, nós temos sérios problemas, porque sexo para a mulher, é um negócio um pouco diferente do que para o homem, você quer ver? Seu marido está sentado na sala, a senhora passa de calcinha, para lá, ele está vendo televisão, ele faz isso, se você passar de novo, ele levanta e vai atrás, o que é que foi filho, está querendo alguma coisa aí? Ele já vai conferir, agora, se você está sentado na sala, seu marido passa de cueca, a mulher está sentada, o marido passa de cueca, a mulher faz assim, você está rindo, você está rindo de você mesmo, então, olhe bem, o que eu quero que você entenda, é que há, santidade, não há pornografia, eu não estou aqui falando nada, que desabone, eu aprendi uma coisa, uma mulher de Deus, pode ser cheia do Espírito Santo, falar em língua estranha, piedosa, milagrosa, e ser um vulcão na cama, o homem pode ser mestre na palavra, doutor no conhecimento, e passar o seró fininho, meu Deus, o que que acontece, a dificuldade, sexo para a mulher, começa pelo menos, um ou dois dias, antes do ato, você quer fazer sexo com a sua mulher hoje, não dá mais tempo, mas vamos supor, o que você quer fazer, quarta-feira, aí dá, você sai daqui hoje, sua mulher vai entrar no carro, você abre a porta do carro, e diz, entro meu amor, ela vai entrar, você fala, cuidado aí com a roupa, com o pezinho aí, vai, quando ela entrar, que ela sentar, ela olha para você assim, aquilo ali, ela já registrou o fato, aquilo é bônus, ela vai acumulando bônus, e de repente, ela diz, nossa homem bom, não me pediu nada, e foi tão gentil, vou abençoar ele assim mesmo, mas não, você aparece para ela, com aquele cuecão, com um pingo de xixi, do lado esquerdo, dizendo para ela, hoje tem, ela fala, tem um assassinato, nesse imóvel aqui, tem? sim, você consegue entender isso, se ao invés de abrir a porta do carro, para a sua mulher entrar, você sai com o carro, ela nem entrou, vai ela com o pé dentro, outro fora, falando, para pelo amor de Deus, e para mim terminar, senão eu passo do horário, vamos lá, quem tem filhos? Fala um pouco disso aí, filhos, isso, criança é um barato, repita comigo, casa que não tem filho, não tem alegria, mas casa que tem filho, não tem pais, é ou não é? As crianças estão dormindo, quem é que está dando um rolezinho na casa? A pais, as crianças acordou, a pais diz, dá licença, que eu vou dar uma pulinha ali, depois eu volto, vamos para o colégio, a pais chega, chega do colégio, a pais diz, dá licença, isso, filhos, 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 benção, quem, quem tem filho aí de, quatro, cinco meses, um ano, um ano e meio, levanta a mão, isso, ele sabe o dia que você quer fazer amor com sua mulher, ele dorme não, pode notar, ele fica lá, o pai nervoso faz esse garoto dormir, e a mãe fala, vem cá menino, vem, vem, sai de pé do papai, que o papai está nervoso, dorme neném, dorme neném, dorme neném, dorme neném, dorme que a mamãe ainda vai se lascar, ali, dorme neném, dorme, 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 e o neném com aquele olhão aberto, olhando para você, dorme a senhora mamãe, dorme a senhora, que papai quer pegar a senhora e botar outro berço do lado do meu, é ou não é? Sim, aí eles vão crescendo, e tudo isso você tem que entender, por quê? São tudo coisas, que vão criando conflitos, é sexo, comunicação, dinheiro, família, filhos, vão gerando conflitos, entre o casal, sabe? Nós precisamos entender, ter uma maneira inteligente, de educar essas crianças, primeiro, estamos mais longe delas, do que imaginamos, esse é um dos grandes problemas, a maioria dos pais, tem pouco tempo, para ficar com seus filhos, nos finais de semana, e às vezes, se sentem constrangidos, de ficar tão pouco com eles, e ainda ter que estabelecer, limites mais duros, para corrigir o comportamento semanal, então se tornam permissivos, queria lembrar vocês, quem tacou fogo no índio, em Brasília, não foi ninguém das comunidades carentes não, quem espancou uma prostituta, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, não veio do Rio das Pedras, não, nem da cidade de Deus, o grande problema, é que nós estamos, vendo, uma geração sem limites, e nós, somos os remanescentes, para deixarmos alguma coisa para eles, porque essa geração está vazia, essa garotada, você quer ver, vou fazer uma pergunta, aqui não quero saber a sua idade não, mas vou fazer algumas perguntas, que vai dar para saber, mais ou menos, quantos anos você tem, quem aqui já engasgou com bala soft, levanta a mão, teve bala juquinha, colada no céu da sua boca, quem aqui já comeu, aquele, biscotinho chamado Mirabel, isso, o pirulito chamado Zorro, isso, quem já acreditou que rato, virava morcego, chinelo virado, fazia você passar mal, manga com leite, matava, quem aqui furou o pé, com prego, cortou o pé, no caco de vidro, cortou a cabeça, no arame farbado, usou que chute, conga, brincou de peru, salada mista, você tem mais de 35, você tem, você tem, sim, a nossa geração, gente, precisa deixar mais que dinheiro, mais que bens materiais, para essa turma, eles tem coisas, que nós nunca sonhamos em ter, e não são um décimo, felizes, como nós éramos, hoje eles tem, uma televisão, no quarto deles, com uma TV, de 150 canais, você tinha o quê? Uma TV, no meio da sala, cheia de chuvisco, uma janela aberta, gritando para alguém, com bambu do lado de fora, aê, 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 com o pescoço, assim, com aquele negócio preto, e a mãe fala, vai tomar banho, não sujei não, lembra? Sim, era isso, quem aqui apanhou, levando a mão? Isso, você virou maníaco, serial killer, assassino em série, hoje não pode bater, mas nas crianças, a Bíblia manda bater, porque toda criança, nasce doida, está lá em provérbio, a vara da disciplina, tira a loucura do coração da criança, se a vara da disciplina, tira a loucura, porque a criança nasce doida, tem que apanhar, para corrigir, eu não estou fazendo apologia, violência doméstica não, mas eu estou dizendo, que tem que apanhar, nós apanhamos, hoje não pode apanhar, não pode bater mais, na minha época, se uma criança, viesse com a mãe, e outra mãe, estivesse batendo num filho, por correção, a que vinha trazendo o filho, falava assim, com o dela, olha, hoje, se você estiver corrigindo, seu filho na rua, por menos que seja, alguém quer ligar, para o conselho tutelar, manda um cartilho, para dizer, se seu pai, gritar contigo, ligue 0300, 800, 415, opção 1, a gente mata ele, opção 2, que doideira é essa, ninguém criou lei, quando eu apanhei, agora na hora, que deu a bater, falei para meu filho, esses dias, rapaz, eu vou te bater, ele falou, não fiz nada, eu não quero justiça, eu quero vingança, é isso que eu estou querendo, você está rindo, mas o assunto é sério, pare e pense, a nossa geração, tem mais coisa, para deixar, do que está deixando, meu irmão, piolho, piolho, gente, piolho, era sensacional, quem aqui teve piolho, levanta a mão, olha os piolhentos aí, uma mãe, quando catava piolho, era mais do que um bichinho, você não está entendendo, não era um bichinho, que estava tirando, simplesmente, da cabeça, era um toque de proteção, era carinho, era cuidado, era proximidade, a gente tentava levantar, e eles faziam assim, piolhento, nós tinha tanto, que catava sem olhar, agora é uma lêndia, sim, mas naquela época, já tinha umas mães, que não, tinha tempo para catar, e botava aquele pó branco, na cabeça de nós, o nocide, fluke, 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 e aquela fraldinha, de bichinho, você parecia Johnny Depp, piratas do caribe, Jack Sparrow, o pérola negra, e ainda falava, se coçar, e botar a mão na boca, morre, você ficava, pois é querido, deixa eu falar uma coisa, para vocês, e eu termino aqui, ah, vem falar uma hora e meia, eu estou pregando tanto, que esse dia, eu cheguei em casa, falei para a minha mulher, abra sua viva em Mateus, capítulo 5, versículo 3, ela falou, querido, você já chegou, eu falei, então vamos apenas, fazer uma oração, mas eu estava pregando, duas cidades da Bahia, sexta e sábado, voltei ontem, para ministrar a ceia na igreja, hoje eu estou aqui, amanhã, e graças a Deus, por isso, não estou reclamando, louvado seja o nome, do meu Deus, porque você não sabe, a gratificação que eu fico, de tirar um sorriso, muitas vezes, de pessoas que chegaram aqui, tão sofridas, mas eu vim aqui, para dizer uma coisa, para você, Jesus pode mudar, a sua história, ter um Deus, que pode entrar com providência, a seu respeito, eu não estou falando, de religiosidade, eu estou falando, de Deus, seja feliz, sua vida é um só, uma só, essa mulher é sua aí, ah, brincar com ela, se divertir, largar o que meu filho, é ruim, mas é sua, você é um cavalo, mas é seu, monta nele, eu na verdade, vamos embora dona, isso, tanto lugar bonito, nessa cidade, manda sua mulher correr, na frente, corre atrás, se não quiser correr, pega um pedaço de pau, ameaça ela, faz alguma coisa, mas cria uma motivação, sabe porquê querido? Porque a morte está chegando, você não tem oportunidade, de viver de novo, então brinque, divirta-se, sabe, deixe Deus, entrar na sua vida, deixa eu falar uma coisa, para você, me deram, para cinco famílias, tentaram abusar, sexualmente, de mim, se você, soubesse, as coisas que eu ouvi, quando era pequeno, que eu não ia ser nada, que eu não ia a lugar nenhum, sabe, eu tinha déficit de atenção, porque eu acreditava, que as pessoas diziam, que eu era burro, que meu pai, sabe, era o irresponsável, e que eu iria ser como ele, cansei de ouvir isso, minha mãe ficou grávida, com 14 anos, me teve com 15, meu pai tinha 35, era o segundo relacionamento dele, mas deixa eu falar uma coisa com você, eu encontrei alguém, que deu sentido a minha vida, que mudou a minha história, hoje eu sou casado, como disse, há 25 anos, com a mesma mulher, quero ir até que a morte nos separe, de preferência, com a morte dela, mas eu quero ir até o final, tenho dois filhos, o meu mais velho, tem 24 anos, é casado, Caio, e o meu mais novo, Felipe, e eu vivo uma vida muito legal, porque Jesus mudou a minha história, é só isso, então, raciocine um pouco mais, com inteligência, pense um pouco mais, leia, um pouco mais, sabe, espere um pouquinho, antes de falar alguma coisa, se está difícil o diálogo, arrume alguém para intermediar, você que aí, trabalha demais, eu também já passei por isso, e um dia, minha esposa, às lágrimas, me disse, meu filho, às vezes você sai para viajar, e deixa o dinheiro na cabeceira, e na maioria das vezes, você sempre deixa mais, do que o necessário, eu agradeço muito a Deus por isso, mas muitas vezes, eu preferia ver, menos dinheiro do meu lado, mas ver você do outro, minha esposa falou isso, eu comecei a pensar, que a maioria das pessoas, não gostam de mim, elas só gostam do que eu faço, o dia que eu deixar de fazer, eu não serei tão importante para elas, talvez até sem importância nenhuma, mas aquela mulher, vai continuar comigo, os meus filhos, vão estar lá, pense um pouco nisso, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar o seu casamento, que Deus possa abençoar os seus filhos, e não se escandalize muito, com a minha maneira de expor, eu sou apenas uma isca, que Deus tem usado, para atrair pessoas, para ouvir pastores, alguns até se sentem desconfortáveis, com o título que Deus me deu, de pastor, eu não me importo muito com isso, eu sou apenas um servo, eu queria que você que está com a sua esposa hoje, ficasse de pé, junto com sua esposa, e ficasse de frente para ela, você que está avulso, fica quietinho, marido e mulher, e vou viver com você para sempre, quem nos uniu, é muito mais forte, do que tudo que tenta nos separar, eu te amo, é só os homens, mulher fica quieta, fala para ela, eu te amo, te amo, e te amo, e hoje, eu vou te pegar, agora olha para seu marido, e diz assim, eu também te amo, foi Jesus que me deu você, agradeço a Deus, por sua vida, te amo, mas eu não deveria te amar não, já achei que você fosse um príncipe, mas depois eu descobri, que o príncipe caiu no meio do caminho, e o cavalo chegou sozinho, dá um beijo no seu marido, carinhoso, dá um beijo, carinhoso, todos de pé, todos de pé, feche os seus olhos por um momento, ponha na sua mente agora, a sua casa, o seu lar, pai, muito obrigado por esta noite, sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, abençoando a famílias, restaurando casamentos, eu quero repreender divórcio, eu quero repreender adultério, eu quero repreender a falência financeira, eu quero repreender a homossexualidade, eu quero repreender a violência doméstica, eu quero repreender a pornografia, a pedofilia, e tudo aquilo que não provém de ti, eu profetizo lares sarados, lares curados, lares cheios do teu Espírito Santo, casais felizes, casais inteligentes, rompendo barreiras, e solucionando problemas, continua conosco Senhor, te louvamos, e te bendizemos, em o nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor, que Deus abençoe, foi um grande prazer, aplaude a Jesus, querido bem forte, aleluia, Poder vos assentar, para mim é um prazer muito grande, poder estar aqui, poder, ter este momento com vocês, eu fico muito feliz, de conhecer, mas preste atenção, eu preciso, ler um texto com você, para nós usarmos, base, e ele está, no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, no verso 24 e o 25, êxodo capítulo, Gênesis 2, 24 e 25, diz assim, portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos, uma, uma só, versículo 25, e ambos estavam, nus, o homem e a sua, e não, e não, se envergonhavam, feche os seus olhos, pai, muito obrigado, por, essa palavra, e fala conosco, e fala conosco, até aquilo que nós não viemos, animados para ouvir, nós não viemos, preparados para ouvir, mas fala conosco, aquilo que precisamos, ouvir, tira-nos do conforto, da mesmice, e nos coloque, no confronto, das mudanças, pelo poder, do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Nós vamos dar uma olhada, nessa questão, de, vida conjugal, se casar, vamos passar, por algumas etapas, mas a primeira delas, é um conselho dado, e na verdade, a palavra homem, está generalizando, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, apegar-se a sua mulher, e serão ambos, uma só, mudanças, essa galera, ela,